Boa noite pessoal que acompanha Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para resolver mais uma questão do exame de suficiência Mas antes eu peço que vocês cliquem aqui neste link para estar se inscrevendo no canal É bem fácil e é gratuito, com apenas um clique você vai ter acesso a várias questões comentadas Material totalmente grátis para estar se dando para o exame de suficiência Para estar se dando para técnico e até para o concurso público Onde a contabilidade seja uma matéria relevante Então dá um clique e se inscreve no canal, é grátis O meu contato no Facebook é facebook.com.br O e-mail é contabilidadetv.com Pode estar entrando em contato Antes de começar a aula, eu quero parabenizar o Ituano Hoje campeão paulista Parabéns ao Ituano Eu fico muito feliz quando um time pequeno, que dizem ser pequeno Ganha do grande É tão legal quando você vê o pequeno ganhar do grande Afinal todo mundo dizia que não tinha chance Que estava perdido Que não teria como ganhar E ele foi lá e provou tudo o contrário Mostrou que é possível vencer Assim na vida também Se alguém diz para você que Não, você não consegue fazer as coisas Faça como o Ituano Corra atrás E aí com certeza você consegue vencer Por mais que o adversário seja grande Então parabéns Chega de falar de futebol Vamos fazer mais uma questão do exame de suficiência A questão de hoje vai ser de técnico A gente vai começar uma série de técnico aqui No Contabilidade TV A questão número 17 Que é na primeira prova do ano de 2014 Que estão aí cheirando a leite Fala aí sobre balancete de verificação e DRE Vamos estar resolvendo ela aí juntos Uma sociedade empresária apresentou o seu balancete de verificação levantado em 31 de 1 de 2014 Conforme abaixo demonstrado Aí ele se deu várias contas aqui Contas patrimoniais e contas de resultado Tais como caixa, capital social, CMV, enfim Várias contas Com seus saldos devedores e seus saldos credores Então temos aqui um balancete E com base exclusivamente nos saldos apresentados no balancete acima Assinada a opção que apresenta o lucro líquido do período Aí temos quatro alternativas Vai da letra A, letra D de dado Temos que está encontrando a alternativa correta Para estar resolvendo esse tipo de exercício aqui Ele exige que o candidato conheça A diferença de contas patrimoniais Contas que vão para o nosso balanço patrimonial E contas de resultado que vão para o nosso DRE A gente tem que estar separando elas E aí estar apurando o lucro líquido do período Peço que vocês pausem o vídeo e tentem fazer a questão Em seguida eu vou mostrar uma resolução Como que você faz esse tipo de questão De uma maneira bem tranquila Para você poder estar se dando bem Quando cair a DRE ou o balancete na sua frente Bom galera, para estar facilitando a resolução Eu coloquei no Excel aqui do lado esquerdo o anunciado E do lado direito a solução E vou mostrar um passo a passo como que foi feito Primeiro passo, a gente está separando as contas de resultado Das contas patrimoniais Porque a gente vai ter que estar fazendo a nossa DRE E na DRE só vai contas de resultado A primeira conta que vai ali na nossa DRE É a receita líquida de vendas Que está logo ali embaixo No valor de R$6.000 Aí vem diminuindo da receita líquida de vendas Suas deduções No caso aqui temos apenas o nosso custo das mercadorias vendidas No valor de R$1.500 Aí você diminui R$6.000 menos R$1.500 Dá o nosso lucro bruto No valor de R$4.500 Daí você sai tirando a despesa administrativa No valor de R$800 Daí tiramos aqui também a despesa de vendas No valor de R$1.300 E por último as despesas financeiras No valor de R$1.400 Sendo assim R$4.500 de lucro bruto Menos R$800 Das despesas administrativas Menos R$1.300 Da despesa de vendas Menos R$1.400 Da despesas financeiras Chegamos no nosso lucro líquido de R$1.000 Portanto aí Gabarito letra C C de contabilidade C de corintias Gabarito aí da questão letra C Lembrando aí que tinha uma conta Que podia confundir a gente Que é a perda estimada Por crédito de liquidação duvidosa A perda estimada Por crédito de liquidação duvidosa Ela trata-se de uma conta redutora Da conta duplicados a receber Refere-se ao reconhecimento Da possível perda No recebimento de duplicados Resumindo Essa conta Ela fica ali Com um sinalzinho de menos Embaixo de duplicados a receber Lá no nosso ativo Ativo circulante Então essa aqui é uma conta Que poderia confundir a gente Se a gente acrescentasse aqui Chegaríamos na resposta D E aí caindo numa pegadinha Então tomar cuidado Com esse tipo de conta galera Se ficou alguma dúvida Peço que envie um e-mail Para contabilidadetv Arrobaotmail.com Vou ter o maior prazer em respondê-las Também peço que clique neste link Para estar se inscrevendo no canal É muito fácil É gratuito Com apenas um clique Você vai ter acesso a várias questões comentadas Material totalmente grátis Para estar se dando precisando de suficiência E estar se dando bem na carreira de contador De técnico Aqui no caso Muito obrigado Que assistiu o vídeo Até a próxima Sucesso aí Valeu Aquele abraço E vamos continuar com a coleção de técnico Nos próximos vídeos E vamos lá